As cartas da prisão e a primeira carta é a carta de Paulo aos Efésios. Uma carta que mostra uma certa maturidade dos cristãos, ou seja, Paulo escreve para que os irmãos, aqueles que estão em Cristo, aliás, Paulo usa bastante esta expressão nesta epístola aqui, eles devem seguir rumo à maturidade e isso implica numa experiência espiritual e um desejo de progredir, ou seja, de buscar um conhecimento eficaz, mas um conhecimento da revelação de Deus. Porque algo importante se pensar quando estudamos a respeito de Deus, que não é o conhecimento pelo conhecimento e nem buscar o saber para se engrandecer ou para aumentar o ego, muito pelo contrário. O conhecimento do cristianismo deve levar os discípulos de Jesus à humildade. E ser humilde é ser uma pessoa focada num só propósito. Olha o que é a maturidade. E para Paulo, a maturidade é fruto do domínio próprio, aquilo que ele já falou lá em Gálatas, que tem a ver com o homem espiritual, normalmente há uma confusão e há pessoas que pensam que ser espiritual ou um homem espiritual está ligado a atos litúrgicos, mas a espiritualidade, na verdade, está ligada ao fruto do Espírito. E Paulo aqui, de uma certa maneira, ele vai um pouco mais fundo nesse tipo de experiência, conduzindo os cristãos à maturidade. Por isso que Efésios é chamada pelos eruditos como a rainha das epístolas. Essa é a maneira, ou seja, a mais sublime de todas as cartas ou documentos da literatura humana. E um ponto de destaque que está presente em todos os argumentos de Paulo é a soberania de Deus. Paulo ressalta de modo contundente o papel do Senhor, o papel do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente fala em Deus, em Efésios, estamos falando da trindade, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no ato salvívico, na salvação independente da condição indigna dos pecadores. É nisso que se ressalta a soberania, a participação do homem é passiva. Portanto, o destaque da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, atenção, como cabeça da igreja, a eclesia, tem um papel importante e fundamental para que aquela igreja que começa a tomar uma forma, um corpo um pouco mais complexo, porque até então a igreja embrionária ainda não tem os seus papéis plenamente definidos, mas agora sim, a partir desse momento, a igreja passa a ter uma complexidade em termos de relacionamento. É por isso que Paulo dirá que Deus deu homens dons à igreja, uns para o apostolado, outros para profetas, evangelistas, pastor, mestre. Portanto, o que está em questão aqui agora é que cada membro deve entender que todos são corpo, cabeça, apenas o Senhor Jesus. Pensa na implicação disso? Será que o pastor é a cabeça do corpo? Não, a cabeça é o Senhor Jesus Cristo e o corpo tem apenas uma cabeça. Paulo é o autor, Paulo escreve, obviamente, cartas da prisão no momento em que ele está preso. E o que é interessante, que estamos falando aqui de uma carta circular, né? Por quê? Porque não está contemplado o nome Éfeso, ou o nome da cidade, nos manuscritos mais antigos, mais próximos dos originais, aparecendo apenas lá no quarto século. Portanto, estamos pensando numa igreja que não está preocupada em tratar de uma questão específica de uma só localidade ou de um só grupo, mas de um conjunto de irmãos ou um conjunto de igrejas ou um grupo de pessoas muito além de uma só cidade, ou seja, só de Éfeso, mas possivelmente de algumas cidades e isso tem uma implicação no conteúdo. Porque Paulo não está preocupado em combater algum tipo de erro ou algum tipo de distorção, mas de estabelecer uma doutrina de igreja, uma doutrina eclesiástica, uma doutrina pautada na soberania de Deus para que, de fato, uma comunidade entenda a sua própria essência e viva de acordo com a revelação de Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem. Bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial. Para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fiquem em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, abre a sua epístola de uma maneira muito interessante porque quando ele escreve o seu nome, ele está ali sustentando uma experiência pessoal que ele passou lá na estrada de Damasco, enquanto servindo a Deus ou servindo a Elohim ou a Yavé, ele estava plenamente consciente, estava certo de que aquela era a obra de Deus até que Cristo o encontrou. E essa experiência de Paulo marcou não somente a sua vida, o seu coração, mas principalmente a sua teologia. Em outras palavras, a teologia de Paulo em Efésios está plenamente marcada por essa experiência de um Deus soberano que toma a iniciativa. Por isso que Paulo, ele louva, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então o conceito de Paulo aqui é um Deus que toca o pecador, que dá uma nova vida. Um Deus que chama pela sua palavra. Essa ideia da palavra escolher, é aquele que fala, é o termo grego lego, ligado ao termo logos, que todos nós sabemos que é a palavra. Ou seja, Deus nos chama pela sua palavra, segundo a sua soberania, segundo o seu poder e mais do que isso, nos coloca num lugar de segurança, onde Paulo então revela, Paulo escancara o conceito de igreja, algo muito importante. Outra coisa importante também é a questão da conduta, da maneira de andar. porque se Deus tocou, se o Senhor chamou, se o Senhor deu o dom, se há um ensino correto, uma maneira correta de se aproximar de Deus por meio das orações, por meio de um coração quebrantado, por meio de um reconhecimento de quem de fato somos. Esse é o conteúdo de Efésios. Paulo mostra de verdade, ou a verdade, a realidade interna do ser. Por isso que tem a ver com a nossa própria existência. É isso que está em jogo. E Paulo então dirá no conteúdo que vocês devem andar de maneira digna do vosso chamado. Esse andar, o termo peripatel, ou viver em algumas traduções, tem a ver com a conduta diária. Ou seja, nós não estamos meramente ligados a uma instituição e devemos ter um comportamento assim ou assado enquanto vestidos de um ato litúrgico. Não, é muito mais do que isso, é uma existência em todos os lugares. Ou seja, vocês devem viver de maneira digna, do chamado ao qual foste chamados, e essa palavra digna implica ou deve remeter à ideia de uma balança, onde os dois pratos devem estar equilibrados. E o que é que se coloca nesses pratos? Doutrina e prática. Ou seja, você aprendeu, conheceu a doutrina, entendeu o conteúdo, sabe agora o que é que Deus espera de cada um de nós? Então obedeça, coloque isso em prática. Por isso que Paulo segue na sua epístola, lembrando que já falei que a epístola tem uma parte, a primeira parte que é ensino e a segunda parte muito prática, Paulo segue então com a prática da existência cristã, que tem muito a ver com as nossas relações, com os nossos relacionamentos de igreja, relacionamento familiar e o relacionamento com o nosso trabalho. Por isso que essa epístola mostra um Deus que nos salvou, ele tomou a iniciativa, fez isso pela graça e nós entendemos, tivemos os nossos olhos abertos, recebemos isso pela fé e não foi nada do que nós fizemos, não por obras. Por quê? Para que ninguém se orgulhe, para que o ego não cresça demais e tome o lugar da espiritualidade. É nesse sentido que Paulo então conduz os irmãos a entender de maneira correta que agora, salvos pelo Senhor, nós estamos em Cristo, dentro de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Ora, se temos essa consciência, todos os membros de um corpo têm função no corpo. Já parou para pensar nisso? Todo aquele que está vivo está numa relação orgânica com os membros, uns com os outros. É nesse sentido que Paulo dirá que cada um deve assumir a sua própria responsabilidade. Em outras palavras, diferente das religiões em torno, dentro ali do Império Romano, naquele sincretismo religioso, as pessoas iam para assistir, mas não se envolviam, não entendiam o envolvimento. Agora o cristianismo é diferente. A nossa relação é uma relação de corpo, uma relação onde cada um interage com o outro e mais. Essa interação se dá pelo serviço, ou seja, nós disponibilizamos a nossa vida em serviço eficaz, como missionários, como pastores, como diáconos, talvez como músicos, talvez como professores, e por aí vai. O importante é cada um ter a consciência do dom, porque é isso que nos faz competentes para interagir. Qual é o objetivo de Paulo aqui? Que os irmãos tomem cuidado para que nenhum ato organizacional ou empresarial tome conta do elemento orgânico, ou seja, o organismo vivo deve se manter saudável na perspectiva ou debaixo de um Deus soberano, um Deus que cuida de cada membro e fortalece dando saúde. de palavra higuiês, higiene, limpeza, de modo que esse corpo cresça e cresça saudável.